Olá pessoal, voltei, a conexão agora melhorou. E aí gente, tudo bem? Estamos aqui então em Tel Aviv, chegamos hoje por volta de 1h55, um voo tranquilo vindo de Roma. E agora estamos aqui ó, no Mercury, BY14, onde normalmente costumamos ficar uma noite, tanto nesse hotel como outros que temos aqui do mesmo nível, aqui em Tel Aviv. Então dormimos, aqui o nosso ônibus, já preparado agora, porque o pessoal já está descendo, porque nós iremos passar a virada do ano, agora lá na Iurge de Tel Aviv.